Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora eu assumo Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício Você tem que escolher entre salvar uma pessoa E salvar o mundo todo Me manda pra casa? Não posso fazer isso Eu posso fazer os dois O Homem-Aranha é sempre... Nem sempre Mas e o Tio Ben? Se não fosse o Tio Ben, muitos de nós não estaríamos aqui Não pode fugir pra sempre, garoto Eu não posso perder outro amigo Miguel, não foi isso que a gente conversou? Você sabia? Você não tem ideia do que você está fazendo? Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser Não Eu vou fazer do meu jeito Todas as unidades detenham o Homem-Aranha Você aqui? Não, eu entendi E daí eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar Ele morreu E daí eu vou pedir işar E daí eu vou pedir... Você que me alimenta É uma iluminada Tio Ben Entende O nome de Seaguarda É uma kotata